E a creatina, o que acontece? Ela vai ajudar justamente na formação do ATP, adenosina trifosfática fazendo com que você tenha uma maior explosão muscular, com isso o seu treino rende mais você recupera mais rápido dos treinos, ou seja, o pessoal que treinou comigo 7 e meia da manhã nos primeiros dias aquela dor na perna absurda, de repente você está comendo certinho e suplementando com a creatina você consegue fazer o que? Você consegue já daqui, ver se esperar uma semana para recuperar, recuperar em 3 dias 2, 3 dias, então ela tem esse poder, fazendo com isso a sua frequência de treino seja maior os treinos sejam melhores, aí vem aquela questão, mas retém líquido? Não, o líquido que ela retém é dentro do músculo, mantendo o músculo hidratado, então é diferente